Aí eu andando, eu falei, nossa, meu tio andando no bolso sem camisa, confiante, falei, ah, tem um bagulho sem camisa, né, tirei a camisa. Aí eu falei, tio, como é que é? Ele falou, Igor, vai na moralzinha então. Aí ele deixou, eu entrei dentro e ele falou, fica indo e voltando e cada vez você tenta um pouquinho mais alto. E toda vez que você estiver um pouquinho mais alto, você dá uma agachada maior, uma hora você vai estar com confiança. Beleza, comecei, aí eu comecei. Eu falei, ah, tô foda, vou dropar. Nossa, confiança, mano. Ele falou, é isso mesmo? Ele falou, é, não pode ter medo, hein, mano. Eu falei, eu não tô com medo. Eu falei, eu não tô com medo. Com certeza, você cai de cabeça. Aí ele falou assim, não tá, né, então é, é isso. Aí na hora que você põe o skate e olha pra baixo, você fala assim, nossa. E eu pequeno, né, mano. Eu fui que eu fui de barriga, filho. Me ralei inteiro assim. Mas não ralei muito. Sabe, é porque, como é cimento, eu queimei. Aí eu falei, ah, eu parei de andar. Não é pra mim, não. Eu parei. Aí eu parei. Eu falei assim, ah, não, é do pessoal mesmo ali, né. O pessoal que gosta um pouco mais. Deixa pra esses meninos aí. Já viu os meninos se machucando feio. E quando eu bati o saco no corrimão, filho? Nossa, mano. Nossa, eu já caí já bastante. Nossa, meu saco ficava roxo assim, ó. Sangrava às vezes, mano. Sério? É. Se o meu bater a massa o corrimão. O Igão tem. Não, para aí. Mas, mano, é sério. Não dá. Passa um saco de feijão só. Não, mas é... Eu já tentei andar bastante em corrimão quando eu era pequeno. Então, meu, o corrimão era grandão. E às vezes, tipo, você não tem a força pra chegar no corrimão, entendeu? E aí, às vezes, mano, puta, encaixava e pendurava, mano. E aí, tipo, caralho, mano. Tipo, às vezes doía, às vezes não. Porque às vezes pega direto mesmo no saco e às vezes pega na coxa e vai assim, né. Entendi. Aí você pendura. Entendeu? Mas, é... Putz, é... Mano, era da hora até, mano. Vou te falar. É meio estranho, mas era tipo... Era tipo... E cai na escada, filho. Era da hora, tipo, porque você, tipo, mano, você se sente mais brabo, mano. Entendeu? Você fortalece, sabe? É, tipo, mano... Não, você fala assim, não. Na próxima eu consigo. Tipo, isso. Então, é. Aí você vai cair de novo de saco, mano. Tipo, mano, o bagulho é tipo pra, tipo, testar mesmo se você, tipo, vai querer mesmo o bagulho, mano. Entendeu? Aí você cai de novo. É a maior prova, mano. Aí você vai e acerta. Fala, caralho, acertei o bagulho. Tipo, mano. Tipo, uma sensação de vitória, mano. Entendeu? Tipo, você acertou, fala, caralho, mano. Acertei, mano. Cai duas vezes, mano. De saco. Lindo azul. Ruei o saco, mas, mano, acertei o bagulho. Da hora. E naquela época não tinha Instagram, não tinha celular. Tipo, putz, mano. Hoje em dia dá pra você filmar os bagulhos. Tirar uma onda, pá. Então é mais da hora. Tipo, você acertou o bagulho. Falei, cara, mano, deixa eu ver. Tipo, é mais gratificante. Tipo, sabe? Mano, ó, vou confessar uma palavra pra vocês. Já teve épocas que eu... Eu gostava de assistir vários compilados. Gordos, caindo. Ah. E skatista também. Se fodendo. Skatista se fodendo. Não sei o que eu tinha um tesão nisso, mas, tipo... É engraçado ver uns tobos. É engraçado, mas tem uns que você vê e parece que você sente a dor, mano. É, é. Tem uns que os caras voam muito longe e caem. Não, mas... Plá! Eu falava, nossa. Mas tem uns caras que você olha também e você fala assim... Esse aí tá pedindo, né, cara? É, tem isso também. Tem uns que você fala assim, mano, o malandro, o cara quer pular um barato que não dá pra ele pular. Só dá pra ele pular se ele for o... Superman. O pica. Tá ligado? Se ele for o Bob, o Bob dá. O Bob faz assim, uou, 60 anos. O Bob faz...